Olá minha gente querida, com muito orgulho eu tenho como parte da minha vida a filantropia, porque eu acredito que é importante nós espalharmos o amor ao próximo e por isso estou aqui para vos pedir que se inscrevam também no canal de Youtube e também no Facebook, eles estão no Facebook também, o canal chama-se JMN TV, que é uma televisão de amor uma televisão que está virada para aquilo que são as orações online, né? Eles levam orações, é um grupo de orações que leva orações a todas as pessoas que estão carentes, as pessoas que muito precisam, que no fundo somos todos nós, né? Então, esse grupo precisa muito do vosso apoio para que possa crescer, para que possa realmente levar a bom porto aquilo que são as suas boas intenções. Então, meus amores, por favor, inscrevam-se já nesses canais, isso é no Facebook e no Youtube, JMN TV, TV do amor, né? Beijo, minha gente, vamos fazer o bem. Porque Jesus é que me libertou Da minha mãe ele me fez nascer Porque Jesus é que me libertou Da minha mãe ele me fez nascer Do pecado eu nem sei Mas da cruz deve viver Do pecado eu nem sei Mas da cruz deve viver Porque odiar eu vou perdoar Porque odiar eu se posso perdoar O que fazer é só amar O que fazer é só louvar 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 Lá na farra agora não Da bebedeira livre estou Lá na farra agora não Porque beber é Que sou estragar Porque estragar é Que posso construir Que fazer isso Que fazer isso